Eu tô no sky, boy, aqui ninguém mente Eu já arranquei na frente E abri a minha mente E abri a minha mente Eu tô no sky, boy, aqui ninguém mente I'm running to the top, eu já arranquei na frente E abri a minha mente Eu não sei o meu futuro, então vivo o meu presente E eu tô no sky, boy, aqui ninguém mente I'm running to the top, eu já arranquei na frente E abri a minha mente Eu não sei o meu futuro, então vivo o meu presente Vivo no presente sem medo do que aí vem Todos falam da minha vida, mas não sabem o que eu passei Tudo o que sofri, puto eu carrego no peito Hoje eu tô mais forte e não me importa o que eles falem E além, vejo a luz que ilumina o meu olho Como Yuri disse, eu só quero ter de sangue Eu tô cada vez melhor, não digas que não visei Perguntando onde veio o flow e eu respondo o que eu não sei Eu só sei que eu tô mais quente Cheira, mas não tô doente Eu sei que ela me mente Mas aproveito o momento Pensam que eu não tô por dentro Eu sempre tive no centro Trova serve e não comente Logo é o primeiro mandamento Yeah, eu tô no sky, boy, aqui ninguém mente Eu já arranquei na frente E abri a minha mente Yeah, eu tô no sky, boy, aqui ninguém mente I'm running to the top, eu já arranquei na frente Larguei o que eu não gosto e abri a minha mente Eu não sei o meu futuro, então vivo o meu presente Yeah, eu tô no sky, boy, aqui ninguém mente I'm running to the top, eu já arranquei na frente Larguei o que eu não gosto e abri a minha mente Eu não sei o meu futuro, então vivo o meu presente Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto